Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do ateliê Flávia Artesã. O nosso vídeo de hoje eu vou mostrar como eu pinto esse vestidinho e vou estampar ele com mini rosas. Bora lá para o passo a passo. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o branco, eu vou diluir aqui o branco para vocês verem. Eu sempre gosto de estar utilizando o meu branco bem diluído, tá? Pego aqui o branco, coloco uma poção e venho com diluente. Coloco um pouquinho de diluente e depois eu venho com aquarela silk. Misturo os dois. Aquarela silk eu sempre coloco mais, tá? Eu gosto da tinta para base bem ralinha. Coloco uma poção boa de aquarela silk e deixo a base bem líquida, ó. É assim que eu faço. E a gente vai trabalhar a base, toda a base aqui, ó, do vestidinho com esse branco que eu diluí, tá? Se você quiser esse branco menos diluído, é só colocar menos aquarela silk. Ah, e se você é novo, nova aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve. Ativa aí o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu colocar aqui no canal. Compartilha com teus amigos também. Ah, e me conta o que ele tá achando dos vídeos aí no comentário. E esse gráfico, é, gente, esse gráfico ele tá disponível lá na minha página Flávia Artesã, no meu grupo de pintura TLE Flávia Artesã, lá do Facebook. Eu vou tá deixando todos os links aqui abaixo na descrição desse vídeo. E esse pincel que eu tô utilizando aqui pra fazer o preenchimento, é da Kondo. Esse daqui é o número 8, 421. Eu vou preencher aqui também o lacinho, tá? Eu tô preenchendo tudo. Pronto. Terminada essa parte de preenchimento, eu vou vir agora com rosa bebê. E agora eu troquei de pincel, eu vou tá utilizando esse daqui da Castelo, esse é o C523, o número dele é o 4. Eu vou tá preenchendo aqui, ó, com rosa bebê, essa parte da manguinha do vestido. E vou preencher aqui, ó. Que essa parte aqui é a parte onde pega o laço. Onde pega a gola também, eu vou colocar o rosa bebê. Prontinho. Agora a gente vai fazer a modelagem desse vestido. E agora pra modelagem, eu vou trabalhar com a cor cinza claro. E eu vou começar aqui a modelar algumas áreas desse vestidinho. O pincel que eu tô utilizando é da Castelo também. É a mesma referência, o C523. Esse daqui é o número 6. Esse daqui é porque mudou a embalagem, tá? O cabinho agora é diferente. O cabinho do C523, ele é rosa. Deixa eu pegar aqui um pra vocês verem. C523. Esse daqui é o número 2, ó. A nova embalagem dele tá assim. O novo cabinho, tá? O novo cabinho do C523. O novo cabinho do C523. E aí, eu vou colocar. Prontinho, terminada essa parte aí de modelagem, agora eu vou começar a fazer a estampa Primeiro eu estampo o vestidinho, depois que o vestidinho tá todo seco Toda a pintura seca aqui do vestido já estampado, aí é que eu dou profundidade Mas só pode fazer isso depois que tá totalmente seco, tá bom? Essa é uma dica, porque às vezes quando a gente faz a modelagem aqui, faz a estampa, né? E quando a gente vai trabalhar a profundidade que passa por cima da estampa, a estampinha, tipo a rosinha, né? A mini rosa, ainda mole, acontece de borrar, entendeu? Então é assim que eu faço, então bora lá Eu vou começar a fazer a estampa, mas antes da estampa eu vou dar profundidade aqui, ó Nessa parte com o rosa chá Aqui eu troquei de pincel, peguei um pincel menor Esse é o número 2 da mesma referência, sendo da Castelo também E aí Tchau, tchau. Prontinho, aí agora eu vou fazer a estampa do vestidinho. E agora com rosa bebê, eu vou começar a fazer a base onde eu vou fazer a mini rosa. E agora com o próprio rosa chá que tá aqui, eu vou começar a fazer o miolinho. Eu vou trocar de pincel, esse é o número 2, eu tô achando grande pra fazer esse miolinho. Eu vou trocar por um número 0. Pode ser quando, pode ser qualquer um que você tenha aí em mãos, que já é acostumada a utilizar. Eu vou pegar um aqui meu da Castelo, esse daqui é o C521, esse é o número 2. Ele tem a pontinha dele bem afiladinha. Quando a gente molha, ele fica bem preciso pra fazer esse tipo de acabamento. Aí eu vou fazer com ele. Ah, e esses pincéis que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, lá na minha página Flávia Artezan, que eu faço todos os sábados, eu tenho pra vender no ateliê, tá? Aí quem tiver interesse em querer ver os pincéis, fazer orçamento, a gente faz orçamento sem compromisso e só tá nos chamando no WhatsApp comercial do ateliê, que vai tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, eu vou tá deixando também todos os links aqui, tá? Do meu Instagram, da minha página, do meu grupo de pintura. Aqui merece mais uma florzinha, uma rosinha. Eu vou colocar aqui, aqui também merece outra. E aqui merece uma bem pequena, que é na manga do vestido, né? Que tá desse lado aqui. Eu vou colocar uma bem pequena. Aqui também. Prontinho. Agora eu vou esperar secar um pouquinho essas mini rosas, pra depois eu vim com o branco, fazendo a modelagem dela. Bem, gente, enquanto secou, foi secando aqui essa parte do vestidinho, eu já adiantei várias coisas aqui, né? Na pintura. E agora eu vou logo fazer a luz aqui, ó. Na manguinha. E vou iluminando em algumas áreas. As áreas que tiver mais clara, eu vou iluminando. E aí Feito isso, aí agora eu vou vir com o pincel lining, Eu venho com esse, eu gosto de trabalhar com esse de pontinha grossa. Ele tem a ponta grossa, tá? Ele é da Castelo, ele é o C50800. Eu vou vir com a cor vermelho queimado. E vou dar profundidade nessa parte aqui, ó. Isso eu vou fazer em todas as rosas, tá? E agora com a cor pink, eu vou dar profundidade aqui, ó. Nesse lacinho. E agora com a cor E agora com a cor Prontinho, terminada essa parte, aí agora eu vou vir com meu pincel line, pode ser qualquer line, tá? Eu vou continuar usando esse 15800, eu vou vir com a cor branco, você pode trabalhar com ele não muito diluído, tá? Pra fazer esse detalhe aqui da rosa. Eu vou fazer tipo um caracol, essa mini rosa, ela é simples, vou pegar aqui, ó, daqui desse miolinho e vou fazer isso aqui, ó, tipo um rococó, faço assim, aí depois venho aqui, ó, e tracejo essa parte de baixo. Eu vou aproximar a imagem pra ficar melhor pra vocês entenderem, tá? Faço um rococózinho, ó, aqui, aí depois eu venho aqui, ó, nessa parte de baixo. Prontinho. Agora, com o verde, o verde kiwi, eu venho com o azul. Com uma gotinha de diluente, vou colocar aqui, ó, uma gotinha de diluente. E vou pegar um pouquinho do verde kiwi, vou misturar aqui ao diluente. Se quiser mais escuro, aí você só é ir adicionando mais verde kiwi, tá? Aí eu deixei esse verde kiwi bem suave e bem diluído, aí eu vou vir agora fazer as folhagens. Esse pincel é o que eu falei no começo, é o C521, esse é o número zero da Castelo. Então, eu vou fazer as folhagens. E ainda com essa mistura que eu fiz aqui, ó, do verde kiwi e o diluente, eu vou vir com um pouquinho de sépia e vou colocar aqui nessa mistura. Pronto, depois de misturado, eu vou vir agora com o pincel line. Esse que eu vou utilizar vai ser da Castelo também, esse daqui é o C555, esse é o zero zero. Eu vou vir aqui fazer alguns arabesco entre as rosinhas. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Depois que eu fiz isso aqui, aí eu vou esperar secar um pouco. Depois que secar é que eu vou dar profundidade, tá bom? Pra dar profundidade, eu vou vir com o pink e o diluente. O diluente eu coloquei uma gotinha aqui de diluente. E com o pink eu vou misturar aqui ao diluente. Essa proporção pra mim tá boa. Se você quiser aí, quando você for pintar o seu, quiser escurecer mais, é só colocar mais tinta, tá? Da cor desejada, né? A cor que você for pintar aí, o vestidinho. E agora eu vou dar profundidade. Eu trabalho sempre com o canto do pincel pra fazer isso. Eu não trabalho com a tinta em todo o pincel. E assim eu vou dando profundidade nessas áreas aqui, ó. Aqui é a manguinha. Lembrando que a pintura, ela tem que tá seca. Primeiro você estampa toda a roupinha. Depois de seca, totalmente seca, que você dá profundidade, tá? Depois de seca, totalmente seca. Prontinho. Terminada essa parte, agora eu vou vir com o vermelho queimado. O vermelho queimado, eu vou diluir um pouquinho. Vou colocar o diluente também. Se você quiser tá colocando água, se não tiver diluente, também dá certo. Ou então, o aquarela silk, dá super certo também, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de vermelho queimado. Eu vou colocar aqui mesmo nessa mistura. Já que é rosa, eu vou misturar. Vou diluir mais um pouquinho, porque como eu vou fazer o contorno, pra o contorno eu gosto de trabalhar com a tinta um pouco mais diluída. Aí agora eu vou vir com o pincel line, e vou fazer o contorno de todo o vestidinho. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou vir aqui. Prontinho, gente. E é assim que eu faço a estampa do vestidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa teu like, compartilha aí com teus amigos. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, pra receber todos os vídeos novos que eu colocar aqui no meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.